Jesus humilha Satanás Sou um mal Oh yeah Fala galera, beleza? Jesus aqui do canal, o Jesusanto trazendo pra vocês mais um vídeo Não se esqueça galera De deixar aquele like maroto Se inscrever no canal, se não é inscrito Ativar o sininho de notificações Pra receber mais vídeos como esse Pra ajudar o canal a crescer Bem galera, o jogo hoje é Sonic Force Speed Battle Ele foi criado aí Pra Android e iOS E no momento aqui Isso tá disponível apenas no APK pura não saiu para a Google Play brasileira, eu vou deixar o link na descrição caso você queira, está baixando e jogando. Bem, o jogo se trata como se fosse o Sonic Dash, para quem nunca jogou, ele é um runner, ele é de corrida, só que a diferença é que você, dessa vez, pode jogar online, na realidade você não pode, você joga online com outros players. São 4 players no cenário, claro, você é um deles, e você tem poderes, você pode acertar esses poderes para estar atrapalhando os demais players. Os cenários são bem puxados para o lado da franquia, da SEGA, do Sonic, são bem bonitos. No início é um pouco complicado, parece difícil, a gente sai batendo em tudo ali, e depois a gente vai acostumando com esses cenários, e os cenários vão liberando de acordo de tier, para você liberar cada tier, você tem que ganhar uma certa quantidade de troféus. Por exemplo, para a segunda tier, eu liberei apenas dois mapas da primeira, para a segunda tier eu preciso de 100 troféus. Temos o ranker também, o ranker global, regional, e isso é bem interessante, o jogo competitivo faz com que a galera tenha interesse em estar jogando. O estranho é que a gravação, pelo jeito que eu estou vendo aqui na hora que eu estou editando, está meio lento no jogo, mas o jogo não estava dessa forma. Talvez ele, na hora de gravar, não deu conta de pegar os frames adequadamente. Isso me faz pensar que o jogo talvez seja um pouco pesado, não seja tão leve assim. Ou pode ser que a incompatibilidade ali com o gravador que eu estou utilizando não que eu estou utilizando não, mas o jogo funciona muito bem. Você libera personagens com o tempo ali, você pode comprar, claro, baús para poder ganhar uma quantidade de pontuação de personagens. O que acontece? Você precisa de uma quantidade X de pontuações para liberar o personagem ou até mesmo estalpando o nível dele. Apesar de ser bem diferente, me veio na cabeça o Clash Royale, a questão de baús, você ganha cada partida, você pode abrir um baú por determinado horário e depois que você terminar que você pode abrir, ou você gasta cash no game para poder abrir o segundo baú. E até mesmo, cara, a interface ali, apesar do azul ser mais sônico, mas o modo ali lembra bastante a interface do Clash Royale, até a questão de Tia, mas o jogo é bem divertido para quem curte a franquia da SEGA, vai gostar do game. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho de notificação e até mais, valeu!